O que faz de rir a Júlia? Normalmente as piadas do meu irmão Rui. Histórias insólitas. Histórias que não cabem ao meu Jesus. Faz rir a minha mãe. Tudo aquilo que seja absolutamente perverso. Coisas com piadas com o holocausto. Piadas que sejam absolutamente pérfidas, como é óbvio não vem de um sítio de maldade, mas que sejam assim difíceis. Piadas sem graça. São piadas secas. Música 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 Obrigado.